Música Oceano profundo do pensamento e da espiridão Sonho em você, Deus que for, eu tenho o seu gole Na vida e na mente, vou mudando-se em cavernas Pra não ser capturados, menos mares da razão Menos mares da razão Música Vou mudando-se em cavernas, pra não ser capturados Menos mares da razão, menos mares da razão Sonho em você, Deus que for, eu tenho o seu gole Nos alunos da mente Lapigando imagens, estavam nafragadas Nos cortes a razão Música Música Ideias que virão, sonhos que já se foram Perderão-se logo, nos labirintos da mente O portão sem cavernas, pra não ser capturados Menos mares da razão, menos mares da razão Música E desceram, sonhos que já se foram Perderão-se logo, nos labirintos da mente Lapigando imagens, estavam nafragadas Desceram, sonhos que já se foram E desceram, sonhos que já se foram Perderão-se logo, nos labirintos da mente Pelas mares da razão Pelas mares da razão Fláginas que a mente Fláginas que a mente Pelas mares da razão A CIDADE NO BRASIL